Após dois anos de pandemia, ela está de volta. Sejam todos muito bem-vindos à 59ª Festa da Uva e 11ª Festa do Vinho de Vinhedo. Está sendo realizada no Parque Municipal Jaime Ferraguti nos dias 24, 25, 26, 30, 31, 1 e 2 de abril. O horário de funcionamento será das 17h às 22h de quinta e sexta e aos sábados e domingos das 10h às 21h. A entrada é gratuita. A festa mantém a tradição regada de sabores, atrações e, o mais importante, o encontro da família vinhedense e turistas de outras cidades. Neste ano, contamos com as atrações já consagradas, incluindo exposições e vendas de frutas, artesanatos diversos, parque dos dinossauros, apresentações de bandas em variados estilos de músicas, danças tradicionais, praças de alimentação e muito mais. O evento contará com 28 produtores rurais, onde 10 são de vinhos e 18 são de agricultores que farão a comercialização de frutas. Entre os agricultores, 7 são do município e 11 de cidades que compõem o circuito das frutas. O maior objetivo da festa é o bem-estar dos visitantes, trazendo o ambiente familiar e a valorização de produtores locais, resgatando um estilo de festa interiorana. Teremos passeios a pontos turísticos de Vinhedo, rotas que incluem visita às vinícolas, Memorial Adélio Sarro, entre outros destaques do município. O espaço radical da festa terá oficina de skates e thingboards. Essa atividade é gratuita e ainda conta com a presença do influencer e skatista Leandro Barsotti e Flávio von Zubem, atleta do município. Segundo os organizadores Lucas Martins, Flávio von Zubem e Leandro Barsotti, a ideia de introduzir o thingboard na festa surge como uma atração diferente para crianças e adultos interessados. Na praça de alimentação, contamos com mais de 60 opções linkadas a associações, comerciantes, paróquias, ferantes e entidades vinhedenses, onde fortalece ainda mais os projetos e ações feitos por cada envolvido. No artesanato temos 20 barracas com uma vitrine representativa de tudo que é produzido no município. A festa conta com uma estrutura de 3 palcos com apresentações musicais com 18 apresentações temáticas diferentes que podem ser apreciadas todos os dias da festa. Teremos atrações consagradas como a Pisa da Uva, que relembra como os antigos faziam nossos vinhos e sucos. A Parada Italiana, que traz vários personagens para o centro da festa em uma emocionante atração. E o Tombo da Polenta, uma tradição muito especial que faz da confecção do prato culinário uma verdadeira atração de dar água na boca. A Vinhedo TV está empenhada a mostrar como está sendo essa festa linda em nossa Vinhedo. Nos três primeiros dias tivemos o prazer de acompanhar de perto tudo o que aconteceu e ainda receber a presença da apresentadora Ellen Ganzaroli, aonde fez gravações de seu programa interagindo com o público presente. Fiquem ligados e acompanhem tudo o que rolou nessa festa linda. Fiquem ligados e acompanhem tudo o que aconteceu. Fiquem ligados e acompanhem tudo o que aconteceu. Fiquem ligados e acompanhem tudo o que aconteceu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri